O que você disse que é mais bonito, né? Achas que ele tem dinheiro, né? O que você disse que é mais bonito, né? Achas que ele tem dinheiro, né? O que você disse que é mais bonito, né? Achas que ele tem dinheiro, né? Porque já não é matérias mais O que você disse que é mais bonito, né? Musa 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 Oça! 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 Oça!